Pra saber o que é o amor, é preciso amar assim. E o amor que eu sinto por você, é igual ao seu fim. O amor é energia, luz que ilumina a alma. É a força de dois corações, que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão, e do passar do tempo. O nosso amor resiste a tudo, a tempestade, ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. Olá amigos, nesse exato momento estamos aqui na grande comemoração do casamento da nossa amiga Cléudia e do nosso amigo Valdeci. Juntamente com todos os amigos, familiares, que todos desejam muita felicidade, muita alegria. Olá Cléudia, aqui eu passando pra deixar meus parabéns. Muita felicidade por essa nova empreitada da sua vida, que você seja abençoada. Eu estou muito grato pela sua nova decisão e todos os meus parabéns pra você. Muito obrigado pela presença e pelo convite. Hoje é um dia muito especial. Estou aqui marcando presença nessa data, 12 de setembro, onde estou aqui prestigiando o casamento da minha irmã Maria de Jesus, conhecida por Cléudia aqui em Pirapemas. Ela e o Valdeci, hoje, firmaram uma aliança, um casamento civil. Que vocês sejam felizes, que Deus se mantenha no relacionamento de vocês. A felicidade é tudo na vida de um casal, na vida da família. Eu estou feliz em estar realizando um sonho que nós, que eu tenho há muitos anos, como ela também. Esse dia de hoje é muito importante pra mim e pra ela. E pra todos nós que vamos se divertir aqui nessa brincadeira. Muito obrigado. Nosso amor resiste a tudo, a tempestade, ao vento, é forte em nosso...